Olá, eu sou o Dr. Guilherme Jonas, eu sou médico vascular e eu vim falar sobre variz e vazinhos que são muito comuns no nosso meio, muito frequentes e aparecem já na juventude, principalmente para aquelas pessoas que já têm uma tendência genética, um aparecimento, filhos de pai, mãe que já tem doença de variz. Elas devem ser tratadas assim que aparecem, desde o começo, para evitar as complicações, evitar que vire uma doença pior. Então, se você tem varizes ou vazinhos, está esperando o que para se cuidar? Se você tiver alguma dúvida, deixe seu comentário, me escreva, eu terei o enorme prazer em ajudar. Um grande abraço!